Música Quanta vez você tentou me enganar E mesmo indivíduamente Eu indico em voltar Mas a morte não me calme bem Eu já vai te ofensar no areio E o inferno também Eu não morri Você vai ter que me apressar e me morrer Eu não morrer Eu não morrer Eu não morrer Eu não morrer Me peste a fan Eu não morrer Eu não morrer Eu não morrer Eu não vou...